Oi, gatas e gatos! Tudo bom, gente linda? Como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui para trazer a primeira parte do enxoval da Maia. É o seguinte, o enxoval da Maia, ele tá sendo feito em duas partes. Eu fiz aqui no Brasil, muitas coisas eu recebi, muitas coisas eu ganhei, muitas coisas eu comprei. Pela internet, tá? Porque como a gente... É... Alguma coisa ou outra eu comprei através de lojas, mas logo deu a pandemia, eu comprei muita coisa pela internet e tal. Então eu acho muito legal mostrar para vocês, para as mamães aí. Eu vou mostrar então a primeira parte que foi feita aqui no Brasil. E aí, quem me acompanha aqui na internet sabe que eu fiz algumas compras lá nos Estados Unidos com a Mel, que ela é personal shopper e tudo mais. E aí a gente fez online também, a gente fez no site da Carters, Gap, e a gente comprou algumas coisinhas para ela. E aí só que vai demorar para chegar ainda um pouquinho essa segunda parte do enxoval. E eu já queria começar a lavar. Eu tô de 31 semanas, eu sei que não é cedo, mas também não é tarde. Acho que tô numa hora legal. Então eu vou lavar toda essa primeira parte agora, já tá tudo limpo, na verdade. Tudo lavado, passado. E aí quando chegar a segunda parte do enxoval, e que eu for lavar, eu filmo para vocês também. Eu acho que é legal que vai ser duas partes. O que vocês acham? Porque eu tenho muita dica para dar, de coisas para comprar, enfim. A Maia, de início, eu achava que ela não ia ter tanta coisa. Eu sou mãe de segunda viagem, então assim, já tenho uma certa experiência, vai. Então é legal se você é mãe de primeira viagem e assistir esse vídeo, porque eu vou dar várias dicas para vocês. Então eu já tenho uma certa experiência com o bebê, eu sei o que funciona e o que não funciona. Mas mesmo assim, como eu tive primeiro um menino, e agora eu vou ter uma menina, são universos muito diferentes. Então tem algumas coisas de menina que eu comprei para a Maia, que eu ainda tenho dúvidas. Será que vai usar mesmo? Será que não vai usar? Será... Sei lá, vocês vão entender durante o vídeo que eu vou falando. Então vamos lá. Vou começar falando o seguinte. Eu fiz uma lista de coisas que eu queria comprar para a Maia, tá? Uma lista de enxoval. Eu vou tentar deixar a planilha aqui que eu fiz. E se eu não conseguir deixar, eu vou deixar aqui no box de informação, tá? Ou eu vou dar, disponibilizar... Ou foi alguma forma de disponibilizar essa planilha aí de enxoval, que eu acho que o bebê precisa, de acordo com a minha neném. Por quê? A minha neném vai nascer no inverno. Às vezes o seu bebê vai nascer no verão e aí já muda várias coisas. Tipo, o body de manga longa não vai usar tanto. Vai usar os bodies de manga curta, calça, shorts... Sabe essas coisas assim? Basicamente, o que eu tenho aqui da Maia é até mais ou menos uns nove meses, tá? Que foi o mesmo que eu fiz com o Javi. A Maia vai nascer no inverno. Ela vai nascer em agosto. Vai ser frio. E aí ela vai, ó, agosto, setembro, outubro, novembro. Até os três meses dela, ali, três mesinhos, vai tá frio ainda. Pra um bebê vai tá frio. E aí novembro que vai começar a esquentar. Então com quatro, cinco meses já vai tá mais quentinho. Já vai tá mais calor. E quando ela tiver seis meses vai tá verãozão. Então eu optei por isso, assim. Do início comprar mais macacãozinho, bodyzinho e tal. E aí a partir dos seis meses, vestidinhos e coisas muito fofas. Eu vou começar falando das roupinhas, depois a gente fala dos itens principais, tá? A primeira marca que eu vou falar pra vocês é uma marca, gente, que é assim. Amanda, eu tenho um dinheirinho legal. Eu quero investir numa roupa incrível. Que é o tal do algodão pima. Se você já ouviu falar, você acha, ah, é marketing e tal. Não é. O algodão pima, gente, é uma coisa absurda. Não existe igual. É muito confortável. E aí, assim, o Javi, quando o Javi nasceu, eu tinha algumas roupinhas. Esse algodão pima e tal. Na época eu também não. Eu achava legal, o tecido era incrível, mas eu pensei, ah, não sei se eu vou usar tanto na prática. E, gente, nossa, o que ele usou, o que ele usou e o que ele usou. E esse algodão pima, pelo menos dessa marca que eu vou mostrar aqui, ele não desgasta. Então, assim, você usa no bebê, lava, usa, lava, usa, lava um milhão de vezes. E a roupa continua igual. Não fica esgaçada. O conforto da roupa continua. Então, assim, pra mim, é um investimento. É realmente um investimento. Eu acredito, assim, se você tiver a oportunidade de ter pelo menos três macacãozinhos do algodão pima pro seu filho, pro sua filha, meu, tenha. Você vê... Quando você for usar, você vai ver. Você vai ver que o negócio é bom. Então, eu tenho aqui da Nuit Bebê, tá? Que é a primeira marca. Que o Javi usou muito. Então, eu peguei algumas coisinhas pra Maia. E também peguei... Porque na época do Javi, eu guardei. Então, aqui eu tenho vários macacõezinhos do Javi. Vou mostrar pra vocês quais que eram do Javi, pra vocês se identificarem. Vamos ver se vocês lembram. Olha só o tanto de roupa do Javi, dessa marca Nuit Bebê. E que continua, gente. A qualidade, essa aqui mesmo, pro inverno. Gente, parece que a criança tá sendo abraçada pela roupa. E eu lembro que o Edson, ele... O Edson pira nesse algodão pima. E aí, ele falava assim, amor. Ele tirava a roupa do Javi e já vamos lavar pra ele usar à noite de novo. Então, ele dormia muito com esses pijaminhas de algodão pima da noite. Então, assim, é claro que tem os azulzinhos e tudo mais. Mas tudo bem, a Maia vai usar de qualquer forma. Olha só, gente. Pra vocês verem que realmente continua a qualidade do produto, depois que você lava. Tudo do Javi, isso aqui, tá? Agora, esses aqui são os da Maia. Esse aqui é pro verãozinho. Um dia mais quente. E aí, ó, os rosinhas da Maia, gente. Que coisa mais fofa do mundo. Olha esse aqui, coisa mais linda. Aqui, os tamanhos, eu tenho o P e o PP. O PP é pra recém-nascido mesmo. E ele é piquitito mesmo, tá? O P, ele é um pouquinho maior que o PP. E você consegue usar ali... A partir de um mês, já consegue usar. E eu acho que usa até uns três meses o P. Ah, também tem a toalha de algodão pima, né? A toalhinha da Maia. Eu já vi que tem a dele também. E essa aqui, eu peguei pra Maia. Que também, gente... É um toque essa toalha. Sabe aquelas toalhas de hotel, então? Tipo isso. Essa aqui eu vou deixar guardadinha, porque eu vou levar na maternidade. Já vou deixar na mala de maternidade. É uma marca um pouco mais... Com valor um pouco mais alto. Mas assim, é aquela roupa que você vai comprar e que vai durar. E que você vai guardar pro seu segundo filho, se você tiver. Porque o terceiro, quarto... Se você é mãe de primeira viagem, atenda comigo uma coisa. Não adianta querer comprar muita roupa emperequetada pra bebê recém-nascido. Pra bebê até mais ou menos os quatro meses ali. Não adianta. Ainda mais se for inverno. Você não vai usar. Não se ilude. Claro que é legal ter uma ou outra. Vocês vão ver que eu tenho uma, duas, pra cada idade ali. Ah, eu vou sair. Quero fazer uma foto. Mas no dia a dia você não vai usar, gente. A gente fala assim... Não, eu vou, Amanda. Eu vou colocar. Não vai. Não vai. E olha que eu sou o tipo de pessoa... Eu sou blogueira. Então eu gosto de me arrumar. Eu gosto de deixar meu filho todo engomadinho. Mas bebezinho não vai. Não funciona, gente. Gente, isso aqui é o quê? Roupas da Carter no Brasil. A Carter's vende no Brasil... Na verdade não é bem Carter's. Calma que eu vou explicar a vocês. A Carter's eles vendem no Brasil. Só que o preço é muito maior que lá nos Estados Unidos. E não tem tanta opção, sabe? Eles não tem tanta opção de roupinhas. E enfim, tem o básico. Eu gosto muito da Carter's. Gosto muito porque eu acho que é uma marca que tem uma qualidade boa. O preço é muito bom. E assim, dura. Gente, o Ravi, por exemplo. O Ravi tem casaco de três meses que serve até hoje nele. Claro que fica meio, né? Má apertado. Má serve. Eu gosto assim. Às vezes tem um body da Carter's de três meses que você usa com seis, com oito. E serve. E você fica tipo... Como assim? A Carter's ele é um mistério. Porque ele vai servindo o bebê e você vai usando. É engraçado. Sabe aquele mercado Sam's Club? Tem em São Paulo. Tem em alguns lugares aqui do Brasil. E aí, lá vende essa linha aqui, ó. Que é a Child of Mine. Que é como se fosse uma segunda linha da Carter's, tá? Não é bem Carter's. É como se a Carter's fizesse pra essa marca. Então assim, as roupas são muito parecidas. Só que o tecido dele é um pouco inferior. Ele não é o tecido da Carter's. Mas o preço é bem legal. Eu achei um preço muito bom, assim. Pela roupinha e tal. Às vezes a gente tá procurando uma coisa assim mais rápido. Corre pro mercado desse Sam's Club que você vai ver. E aí lá eles vendem vários kitzinhos de body. Por exemplo, vem três kitzinhos de body. Eu paguei, por exemplo, três bodies R$49. Ah, é caro, é barato. Pra mim compensa. Porque eu acho que dura. A Carter's eu gosto muito. Eu sei que dura. Eu sei que usa muito. Então assim, eu comprei alguns kitzinhos de bodies. Olha só. E aí, por exemplo, esse bodyzinho aqui. Dá pra você usar como pijaminha com a calça. A calça vende separado. Ou você pode jogar outra calça rosa. Então assim, usa bastante. Tem vários kitzinhos de duas calças lá. Eu comprei tamanhos 0 a 3 meses. De 3 a 6. De 9 meses eu comprei só... Ó, olha esse aqui, gente. Tipo, molinho, assim. Tudo mais. Gosto muito. Ó, esse aqui tem até babadinho na bunda. E aí, lá... O que eu gosto também, gente? Vários kits de bodies brancos. Mães de primeira viagem. Todo mundo fala, compra os bodies brancos. Eu não entendi o porquê. E usa real. Os bodies brancos, assim, são aqueles coringão. Então assim, ó. Tem vários kitzinhos lá no... É... De body branco. Com 3. Tem de... Eu comprei de 3 a 6. De 0 a 3. Então, comprei pra todas as idades. O branco. Porque eles usam, por exemplo. Ah, vou usar o branco. Com uma calça jeans. Um laço colorido. Já fica um look. Ó, e é tudo bonitinho, gente. Tudo caprichado. O único de 9 meses que eu comprei foi esse pijaminha aqui. De 6 a 9. Que esses pijaminhas são muito gostosos pra eles dormirem também. Eu não gosto de colocar a roupa muito pesada pra dormir. Nem no Javi. No Javi eu nunca coloquei porque ele é um bebê encalorado. Então eu não tenho nem noção se a Maia vai vir encalorada. Às vezes ela vem mais com frio. Tem que colocar uma roupa mais... Né? Mas o Javi sua. Sua, sua, sua muito. Isso aqui vocês vão pirar. Amanda, eu vou ter uma bebê menina também. E eu quero umas coisas maravilhosas, estilo blogueirinha. Tem uma loja que é parceira minha já de muito tempo. Chama-se Soe Le Marché. Soe Le Marché. Que ela faz tipo assim, bores de renda. Pra nós mesmo. Não pra mamães. Pra nós mulheres em geral. Uma marca de roupas lindas, assim. Eles sempre fazem tudo meio rendado. E aí eles lançaram essa coleção aí de bebê. E aí, gente. É pra cair o queixo, entendeu? Olha isso aqui. Olha este body aqui, ó. De renda com as costas de fora. Esse aqui, minha gente. Olha o capricho. Ó, Soe Le Marché, assim. Sabe? Uma roupinha mais, assim, blogueirinha. Não é uma coisa que você vai colocar... Vou levantar de manhã e vou colocar essa roupa. Porque você pode, né? Mas eu acho difícil. Gente, deixa eles mais confortáveis em casa. Agora, minha gente. Dica baratex da Amanda. Gente, isso aqui usa muito. Roupas caneladas. Que são o quê? Esses bodyzinhos caneladinhos. Vocês estão vendo? Gente, o que eu usei no raviço aqui também. Meu Deus. Porque às vezes eles são bebezinhos. E não tá tão frio, sabe? Você não vai deixar a criança pelada. Porque eles ficam meio roxinhos, assim, de frio. E aí, o que você faz? Você coloca esses caneladinhos. Porque eles esquentam e eles não são tão grosso. E aí você pode colocar um caneladinho e um macacão em cima. Ou você pode só colocar dormir com o caneladinho. Que ele é mais fresquinho. Gente, usa muito, muito, muito. Essa marca aqui é da Quinha Baby, o nome. Ela é bem baratex. Se eu não me engano, os canelados é R$20,00. R$25,00. O body calça, R$20,00. Não sei. Mais ou menos essa média de valor, tá? Pra ser mais barato ainda. Ó, então eu comprei vários, tá vendo? Pra vários tamanhos. De 0 a 3. Na verdade, lá é PMG, né? Então eu comprei o RN, o P, o M e o G. Ó, e vem a calça também. É aquelas roupas, gente, do básico. Que, meu, você precisa ter. É necessidade, né? O bebê precisa ter essas roupinhas de caneladinha. Acho que usa demais. Por exemplo, tem esse macacãozinho da Dequinha que eu também peguei. Ele é de soft. Às vezes você não vai colocar direto o macacão no bebê. Mas você também não vai colocar um body muito grosso. Uma calça muito grossa. E aí você vai e joga um caneladinho desse por baixo, tá vendo? Joga o caneladinho e esse de soft. Meu, bebê tá feito pro dia. Pra dormir também. E aí eu comprei também lá na Dequinha também. Tem esses macacãozinhos de soft que eles são de zíper. O que é muito bom. Ó, tá vendo? Bem gostosinho. E esses macacãozinhos de soft lá até, sei lá, acho que 40 reais. O valor é bem bom por ser macacãozinho de soft. Ó, esse aqui também é da Dequinha. Ó, esse aqui é tamanho RN. Mas eu acho que, não sei se ela vai usar com RN, ele parece ser um pouco grande. Mas eu achei fofíssimo. Olha isso, gente. Então assim, essa loja Dequinha, eles vendem... Se você é de Balneário Camboriú, Santa Catarina, Itajaí, região, tem a loja física. Mas eu não somo, né? Eles entregam pro Brasil todo via WhatsApp. Eles são super de confiança, tá? E aí eles também vendem multimarcas na loja da Dequinha. Então eles vendem outras marcas. E aí eles me deram dessa marca Paraíso, que vende lá na Dequinha. Este macacãozinho aqui, muito fofo. Essa marca Paraíso, ela tem um valor um pouquinho mais salgado. É 120, 130, eu acho, o macacão. Mas assim, gente, meu Deus, é uma qualidade, assim, muito incrível. Então eles me deram este e esse aqui, ó. Tá vendo? E é legal porque, ó, não é aqueles com pezinho. Gente, essa é outra dica. Se você conseguir comprar... Porque a maioria dos macacões de bebê vêm com o pezinho preso, né? Se você conseguir comprar sem o pezinho preso, melhor. Porque aí dura mais tempo. Meu, eles usam assim. Fica meia canela e tá indo usando, entendeu? A gente é mãe. Ah, não! Tá fechando, vai. Eu fui no Brás antes da pandemia. Na verdade, tava iniciando a pandemia ali e eu nem sabia o que tava acontecendo. Fui bem louca, né? Tem um vídeo mostrando tudo que eu comprei no Brás. Tudo de roupa. Eu não vou estender nesse vídeo aqui porque vai ficar muito longo mesmo. Mas assim, gente, lá no Brás tem várias lojas. Tem desde o macacão mais simplesinho, do body mais simplesinho, até a roupa mais elaborada. Com pedras e com isso, com aquilo. Então assim, gente, lá no Brás eu fiz a festa. Eu comprei muita coisa. Comprei muita coisa mesmo. Tudo isso aqui. Vocês tem que ir lá assistir o vídeo do Itival do Brás. Eu não vou estender neste vídeo aqui, tá? Ó, pra vocês terem uma noção. Os vestidinhos mais elaboradinhos. Lá eu falo de valores. Eu falo minha experiência. Olha isso aqui que lindo. Tudo pra mais de seis meses, tá? Esses aí. Tem uma loja aqui que eu amo. Que chama-se Miss Mãe. Eu não conhecia vocês que me apresentaram. Falaram, manda, compra roupa lá na Miss Mãe. E eu fui lá, comecei a loja e comprei algumas coisinhas pra Maia. Também é aquele tipo de roupa, blogueirinha, arrumadinha, sabe? Mas tem um... Eu achei o preço legal por ser roupas mais bonitas. Mais assim, pra sair. É uma roupa mais elaborada mesmo. Então assim, como a Maia, né, ainda não vai usar essas roupas, eu não comprei muito. Eu comprei mais alguma coisa, eu comprei porque ai... Gente, coração de mãe dói. A gente quer comprar. O que eu comprei primeiro foi essa calça P. Olha que bonitinha. Essa aqui é pra quando ela for da RL. Ela é bem pequenininha essa calça. Essa calça tamanho P eu comprei lá na Miss Mãe. Essa blusa aqui também, gente, olha que linda. Ela é de coisinhazinha. E ela é mais compridinha. Ela não chega a ser body, mas ela é comprida. Ela também é tamanho P. Eu acho que a Maia vai usar ali com uns cinco meses. Ela já vai usar essa blusa aqui, seis. Este conjunto aqui é lindo. Lindo, lindo, lindo. Olha só. Ele é todo de aquele... Meio esqueci, gente, a estampa. Mas olha só. Ele vem aqui o vestido e aí vem a calcinha. Mas eu imagino, por exemplo, ela usando esse vestido no inverno. Vai estar um pouquinho mais frio, eu acho. Aí ela pode colocar uma meia calça por baixo. Uma botinha. Um lacinho. E aí você coloca a calcinha também. O legal é que a calcinha você pode usar também pra outros vestidos. E esse aqui eu não tô achando a blusa. Mas ele é tipo uma jardineirinha. Ela é tamanho M. A Maia também acho que vai usar a partir ali dos mais de seis meses. Um sete, oito meses. Eu acho que ela vai usar esse aqui. Também é pra sair. É uma roupa mais arrumadinha, tá? Gente, eu falei Miss Mãe, né? Tô muito louca. É Miss Filha. Missfilha.com Ah, esse aqui é muito lindo. Esse aqui foi no braço, ó. Mas tá aqui porque eu quero ovo pendurar no cabide. Tem uma marca chamada... Eu esqueci o nome da marca. E aí eu vi a propaganda. Sabe patrocinado no Instagram? Meu Deus, pirei. Os valores que eu tô colocando na tela são os valores que eu paguei, tá? Às vezes pode dar mais barato, mas cara, agora eu não sei. E aí o primeiro foi esse aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Ele vem com essa blusinha embaixo. É mais bonitinho, assim. Ele não é um tecido confortável, tá? Assim, não é aquela costura maravilhosa, confortável, assim. Acho que é mais pra uma festinha. E esse aqui vermelho eu achei muito fofo. E é aquele negócio. É uma roupa mais bonitinha que eu vi, me apaixonei e resolvi comprar. Mas não é necessário, né? Dica pra vocês. Renner. Gente, a Renner é maravilhosa pra criança. Gente, tem muita coisa. Tem aquela linha da Renner que é uma linha que briga com a Carters, né? Tipo, é meio que eles são concorrentes, assim. E realmente é muito bom. Muito bom. Preço muito bom pela qualidade das roupas. E aí eu até comprei algumas coisinhas. Eu comprei esse aqui na Renner. Ó, tá até com o valor porque eu não lavei. R$69,90. Ele é um bodyzinho de panda. Muito fofo. Peguei também de 3 a 6 meses. Comprei essa meia calça na Renner. Aí muita gente falou pra mim. Mano, eu não sabia se usavam ou não meia calça. Essa meia calça é de 0 a 6 meses pra usar. Eu acho que vai usar, gente. Embaixo de um vestido, embaixo, até embaixo da roupa mesmo. Então assim, uma dica aí. Se eu, por exemplo, não comprasse esse enxoval da Carters lá nos Estados Unidos. Com certeza eu compraria muita coisa na Renner, tá? Vale muito a pena. Mais roupas blogueirinha. Gente, tem uma loja chamada Yo-Yo. Yo-Yo. Eu não sei se pronunciar essa loja. Mas é a coisa mais linda do universo. Gente, é roupinhas assim de menina. Essa tem menina lá, tá? De cair o queixo. Olha só esse aqui. Olha essa calça, gente. De frufru na bunda. Olha esse aqui, esse body. Baby influencer com manga bufante. Esse aqui, ó. Daí você coloca embaixo desse vestidinho aqui. Esse bodyzinho, tá vendo? E ele tem a rendinha que vai em cima, assim, ó. Ó. E aí você coloca uma calça, uma botinha. Meu. Essa marca também tem vários acessórios. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Por isso que eu digo. É aquela marca mãe, mãe, blogueirinha. Polainas. Pra bebê. Gente, olha essa polaina aqui. Essa aqui não dá pra aguentar. Não dá. De lacinho e de rastão. E aí, tipo, ela manda vários ursinhos pra pendurar, tipo, no pescocinho da menina. Ai, gente. É coisa mais fofa. É um mimo. Sabe aquela marca mimo? É essa. Ó, lacinhos. Olha esse aqui. Lindo, né? Tô apaixonada. Agora, não é sobre marca do Brasil. Eu tenho uma prima minha que ela viajou. Ela comprou várias coisinhas pra Maia. De uma marca chamada United Colors of Benetton. Meu inglês tá lindo, né? E aí, gente. Muita coisa boa. Muita coisa lindinha. Olha o tamanho rico dessa calça. Olha só. Gente, olha isso. Esse aqui é pra quando ela for bem piquitita, ó. Tá vendo? Uma calça, assim, bem gostosa. Esse tricôzinho. E além disso, tem esse casaco que eu achei. O charme da vida, tá? Olha isso aqui. O charme, tá? E se eu não me engano, tem mais uma jaquetinha lá embaixo que tá lavando. Que ela eu deixei secar, estendida, né? Roupas de inverno, a Maia tá cheia. Ah, essa marca aqui, gente. Nacional. Meu! Essa marca é muito boa. Eles sempre mandam pro Ravi todo mês. Quase todo mês, coisinhas. E eu usei bastante. Baby Fashion. E aí, eles mandaram dois macacõezinhos pra Maia. Olha só, gente. É uma delícia. É uma delícia. É uma marca maravilhosa. Acredito que seja direto de fábrica. Nossa, gente. Maravilhoso. Olha esse amarelinho que coisa mais linda. Eu quero ver se eu compro mais coisas deles. Porque eles têm muitas coisas lindas, né? Eles me mandaram. E assim, eu conheci porque eles realmente me mandaram como recebidos. Mas eu, Amanda, vou comprar deles. Porque realmente amo eles. Essa marca é muito boa. Ravi usa demais, demais, demais. Assim, tem coisinhas de verão. Assim, tecido maravilhoso. Nossa, muito bom. Quando o Ravi era neném, eu ganhei de uma prima minha roupinhas dessa marca chamada Dedeca. Aí eu usei e eu gostei muito, assim. As roupinhas eram bórezinhos. Era bórezinhos daqueles caneladinhos. Só que ele era um canelado diferente. Ele era um canelado mais grosso. E ele esticava, assim. Eu percebi que o canelado do Ravi de pequenininho já deu pra usar quando ele era maior, sabe? Então, tipo, valeu muito a pena. E o Ravi usou muito. E aí, esses dias eu fui lá e eu precisava comprar umas roupas novas pro Ravi. E pensei, hum, vou procurar essa Dedeca. E aí eu procurei, comprei algumas coisas pro Ravi. Eles têm, tipo, umas roupinhas térmicas que eu achei muito legal. E aí eles viram que eu comprei, né? Porque eu postei e falei, olha, gente, que legal as roupas térmicas. E aí eles quiseram me mandar um recebidos. E eles me mandaram pra Maia. Um kitzinho de body, calça e ananinha. Ficou fofo, né? Ele já tava lavadinho também. Esse aqui é tamanho P. Então, assim, com certeza ela vai usar muito. É, assim, qualidade. Coloquem Dedeca. Vocês vão ver. O preço é muito bom. Pelo que realmente o produto entrega. Acredito que é uma marca nacional. É direto de fábrica também. Assim, os canelados deles são maravilhosos também. Maravilhosos. Pesquisem pra vocês verem, gente. Aprovadíssimo por mim. Gente, de roupinha. Ó, esse aqui é da Renner. Lembra que eu falei pra vocês que ia aparecer mais algumas coisas da Renner? Ó, esse aqui é da Renner também. Só que esse aqui eu comprei na promoção. É da linha da Renner chamada Ted Boom. Ted Boom. É uma linha muito boa que vende na Renner. Qualidade excelente das roupas, assim. Além disso, a Maia vai ter roupas do Javi. Ó, algumas coisinhas que era dele. Eu separei pra ela e tal. Mas esse aqui são marcas aleatórias que eu comprei. Esse aqui eu comprei pro Javi de... De uma... Que eu nem vou indicar, gente. Porque eu comprei de uma loja. Nossa, o maior dor de cabeça. Tipo, loja passou calote em geral. Mas eu não divulguei nem nada. Eu só comprei mesmo como consumidora. E a minha roupa nunca chegava. Minha roupa nunca chegava. Eu comecei a cobrar. Falei, ei. Comprei, ei. Não vou mandar e tal. Daí eles não mandavam. Simplesmente não respondiam os meus WhatsApps. Sabe aquele negócio? Gente do céu. Maior dor de cabeça. Não vou nem indicar essa loja aqui. Porque eles deviam estar fechados. Mas chegou a roupa. Porque eu acho que eles viram que eu era influenciadora e me mandaram. Vocês acreditam? Falaram assim, ah, já que ela é influenciadora, vou enviar pra ela. Vocês acreditam? Eu tenho uma outra amiga que também comprou na época. E a gente comprou mesmo juntas. Ai, vamos comprar e tal. Minha amiga e tal. A minha amiga comprou, eu comprei. A da minha amiga nunca chegou. Pra vocês terem uma noção. Mas eu não gosto de ficar difamando lojas, enfim, acho. Cada pessoa tem o que merece. Ó, eu só divulgo o que é bom. Que eu indico mesmo. Esse aqui é da Carters. Esse aqui, o Ravi, a gente ganhou... É de uma marca Aran. A gente ganhou numa viagem lá pra Gramado. Ah, isso aqui do Ravi, muito bom. É da Tip Top. Marca Tip Top mesmo. Ele é um body e calça, tudo junto. Vocês sabem aquele tecido de body? Então, só que ele é o body e calça junto. Gente, é muito, muito, muito bom. Muito bom isso aqui. Também o Ravi usou muito. E daí eu quero comprar pra Maia, uns pra ela mesmo, uns branquinhos e tal. Pra usar por baixo de roupa, só que como tá fechado e tal, vou esperar abrir, né? O Brasil abrir, daí eu vou lá na Tip Top e compro. Enfim, algumas coisinhas do Ravi pra Maia. Além disso também, ó, tem coelho, que era do Ravi, que ele quase nem usou, gente. Olha isso aqui. Tipo, novo. Novo. Praticamente novo. Esse aqui também. Mantinha, que era do Ravi. Tudo vai pro Maia. Esse aqui é o Fraldinha. Esse aqui a gente ganhou também de uma marca. Ah, esse aqui, olha que legal. Ele é um cobertorzinho personalizado com o nome dela. É o único cobertor que ela tem. E veio Maia. Mas tudo bem, não precisa também de tantos. A gente tem do Ravi, um monte de cobertor. Esse aqui também é toalha de banho, ó. Que também veio personalizadinha com o nome dela. Esse aqui eu também ganhei. E a gente não tem muito toalha de banho pra ela, porque eu tenho as do Ravi ainda. Eu tenho duas toalhas de banho dela. Eu provavelmente vou comprar mais uma pra ela ter três. Esse tá bom. Gente, tá bom. Não precisa ter 18 toalhas de banho, porque você lava as toalhas, né? Toalha de banho é uma coisa assim, é legal ter. Se você tiver a oportunidade de comprar, compra. Mas, meu, se você não manda sem dinheiro, não invista em toalha de banho. Tipo, tem outras coisas mais importantes. Por exemplo, o cobertorzinho. Enfim, vocês entenderam. Aqui também tem alguns acessórios. Esse aqui eu ganhei da minha prima também. Esse aqui, ó, calcinha. Sabe, eu queria comprar aquelas calcinhas que são, tipo, pra tapa-fralda? Isso ela não tem. Só que eu não sei se usa, sabe? Eu não sei a partir de que idade que usa, por isso que eu não comprei ainda. Ó, e a gente tem algumas toquinhas de quando o Ravi era recém-nascido. Que ele também quase não usou. Então, pra ela. E, além disso, de acessórios, eu tenho vários laços que eu ganhei dessa marca Laços da Lori. Ela, nossa, gente, muito linda. Ela fez tudo personalizado. Ela viu o vídeo de enxoval de roupas do Brás. Ela pegou e fez todos os laços personalizados, que combinam com as roupinhas. Vocês acreditam? O capricho, gente. Coisa mais linda. Linda, linda, linda. Laços da Lori. Sigam lá. Um mais lindo que o outro. Olha esse cinzinha aqui, que lindo. Ó, nude. Ah, e mais uma coisa de acessórios. Que são os tênisinhos, né? Tá, ó. Esse all-starzinho branco. Esse aqui, ó. Tipo, parece um Vans, mas não é um Vans. Esse outro all-starzinho aqui, ó. Prata. Esse aqui também imita o Vans. E esse vermelhinho tava na promoção. É pipoquinha baby, se eu não me engano. Eu posso fazer um vídeo específico sobre higiene. Se vocês quiserem, porque acho que esse vídeo ficou bem longo. Sobre todo o enxoval de higiene da Mari... Da Mari... Da Mari... Nossa. Da Maia em, tipo assim, de fralda. O que que eu indico de fralda, sabe? Porque eu já sou mãe de segunda viagem. O que que eu vi que o Javi usou? Qual lenço umedecido que ele gosta? Sabonete, quanto que eu compro? Pomada. Vocês querem? Me comenta aqui embaixo, que daí eu falo. Agora eu vou falar sobre carrinho de bebê. O carrinho que eu escolhi pra Maia. Outro dia até me perguntaram e eu mostrei num vlog. Mas eu vou falar melhor. Ele é um carrinho da ABC Design. ABC Design. Ele é um carrinho chamado Salsa 3. É um modelo, tá? Então ele vem em três compartimentos no carrinho. Ele é lindo. Ele é todo... Um acabamento todo em alumínio. Meio rose gold, assim. Ah, ele é o carrinho dos meus sonhos, de verdade. E ele vem em bebê conforto. Vem o Moisés. E vem a parte do carrinho. O bebê conforto, ele é muito conforto. Sabe? Ele é um bebê conforto, assim, que... Que já vem com... Nossa, gente. É diferente. O bebê conforto do Javi, eu não indico. Eu acho que... Eu comprei na época. Não gostei. Ele não ficava bem. Ele ficava meio torto, meio sentadinho e tal. Nem vou falar a marca aqui. E esse da ABC Design, eu achei ele maravilhoso, assim. Claro que eu vou ver na prática com a Maia usando. Mas eu acho que ela vai usar muito. Porque realmente o bebê conforto, assim... É muito conforto mesmo. E aí você me pergunta... Tá, Amanda. Além do quartinho da Maia, o que mais que você tem, né? Que eu tenho aqui, que era do Javi, que eu vou usar pra Maia. É o bercinho do lado da cama, que é o Moisés... É o Moisés o nome, né? Que ele é muito bom. Ele é de uma marca chamada... Gente, fugiu o nome, mas eu vou mostrar pra vocês no vídeo. Esse bercinho aí pro lado da cama a gente já tem. E ela vai dormir, né? No nosso quarto, do lado ali. Acho importante. A almofada de amamentação, eu também... Eu não comprei ainda. Eu tenho uma do Javi. Mas eu quero ver se eu compro uma... Uma que encaixa mais nas costas. Porque a do Javi, ela fica só aqui. Eu queria uma que fosse mais, assim... Não pras costas, mas que ela fosse um pouco mais longa, sabe? Eu acho que vai ser mais... Melhor. Mais melhor. Mas eu ainda não comprei isso. E uma outra coisa que eu quero comprar também, que não vai ter nesse vídeo, mas que eu acho essencial... É o ninho pro berço. Gente, acho esse... Assim, usei muito ninho pro Javi. Gente, eu levava aquele ninho pra todos os cantos da casa. Eu colocava ele dormindo no sofá, colocava o ninho dentro do berço, era dentro do ninho. Eu sei que, ah, tem as indicações que não pode ter nada no berço e tal. Mas, assim, quando o bebê ele é recém-nascido e você deixa ele muito solto no berço, sem o ninho e tal... Eles têm aqueles reflexos, sabe? E aí eles acabam acordando muito, eles têm um sono muito agitado. Eu percebi na prática que não funcionava. Realmente, pra mim, o ninho funcionou. Eu nunca deixei ele sem supervisão, gente. Nunca. Assim, sempre fiquei de olho. E pra mim, o ninho foi fundamental. Então, eu vou comprar um ninho pra Maia. Ainda não comprei. Esse é uma coisa que eu tenho que comprar. E aí vocês vão ver também nos próximos vídeos que vai chegar o quartinho. Aí no quartinho a gente vai ter o trocador, a gente vai ter o kit higiene do lado do trocador. Vai ter o kit berço, essas coisas assim. Eu não vou mostrar porque ainda não chegou. Mas vocês vão vendo durante os outros vídeos também. Não fica um vídeo muito longo, né? Mas, assim, essas são algumas dicas de mãe de primeira viagem. Se você tem alguma outra dica pra mim aqui nos comentários, deixa, tá? São coisas que eu usei na prática, no meu dia a dia. É isso, pessoal. Beijo, clica em gostei no vídeo. E tchau!